Quer tentar a remada curvada? Contanto que não seja muito pesado, você me diz, certo? Cuidado aí, hein? Para você se sentir confortável, é mais sobre a posição do seu corpo, puxando, arqueando as costas, controle na descida, sem movimento corporal, e sua parte inferior das costas está nessa posição, que é uma posição muito segura e estável. Então você não vai para baixo e puxa para cima usando o impulso, apenas trave o corpo e puxa para a sua cima. Ó, o Dori Edis falou aqui do impulso, né? Isso aí, para quem treina pesada, até é uma coisa natural que você vai fazendo no final da série. E nesse seminário, ele teve um momento aí... Calma, Zezinho! Zezinho aqui. Teve um momento aí que ele comenta, ó, esses molejos aí, deixa para o final, quando você estiver cansado, e você quer fazer mais repetições, aquele papo furado de tudo, né? É, né? Porque é o seguinte, travadão, travadão é complicado, mas vamos ver aqui o que vai rolar. Dura, certo. Ok. Não, peraí, e... E, 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 e... O problema é isso. A musculação para alta performance, pessoal, é uma arte, né? Não vai resolver o problema você pegar algum aparato de peito, aí eu travo o peito, faço só remada, peito, é, é, tronco paradaço, é só remada, só braço. Velho, isso não resolve o problema. A musculação está realmente nisso, em você saber manejar a coisa para transferir o esforço para o dorsal, no caso. Não, é, nossa! Vai, vamos, tá, tá bom, Zanzinho, vamos ver. Ó, já deixa o seu like, compartilha, se inscreve nesse canal, porque a gente está analisando todo o seminário do grande Dori Eats. A playlist está aqui na descrição. Vamos tocar, parar de... Mais para cima, um pouco mais, um pouco mais. Ok, aí está. Olha lá, ó, peraí, não precisa comentar isso aqui, isso aqui é importante. Isso aqui é uma questão de segurança. Você viu que o Dori Eats subiu um pouco o tronco, eu concordo com isso, para que o movimento seja a barra na altura do joelho. Você com uma inclinação um pouco maior, um pouco mais para cima, calma, Zanzinho, está falando, calma, velho! Protege a coluna. Tem uma remada que é... Eu já falei sobre ela, né, nesse projeto. Aliás, quando a gente acabar esse projeto aqui, está quase acabando, né? Ó, olha lá, está quase no final. A gente vai engatar a análise de todos os treinos do Blood and Guts, que é o documentário do grande Dori Eats aqui. Aí vocês vão ver o que é treinar de verdade, seus filhos do mamãe. Então é o seguinte, tem aquela remada que é uma remada horizontal, né? Acho que é Pei, Pei o Dei, Pei o Dei, alguma remada assim. Cara, tem gente que acha que não é vantagem aquilo. Nossa, estou paralelo ao solo. Eu sou foda. Nada, velho. Pô, essa ligeira inclinação, olha lá. A dele aqui protege a coluna, não força tanto a lombar. E o resultado é a mesma coisa. É, 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 o pessoal está viajando muito hoje, velho. Está tirando... Não, pera aí, deixa eu, pera aí. O pessoal está tirando a arte da musculação. O pessoal está tirando. É, hoje é a musculação industrial. Tem que estar travado. Nossa, ó, mexeu, ó, roubou. Ah, vai tomar no rabo todo mundo. Desculpa, Sanzinho. Um pouco mais baixo na cintura. Dois, aí está. Três, um, quatro. Um pouco mais poderoso na volta. Um, é isso. Duas mais, ok. Ó, bacana. Bom trabalho, cara. Remada bacana. E para isso ter resultado, você tem que se alimentar bem. É por isso que a gente está com a Growth. A maior e a melhor suplementação do mercado. Isso você sabe, né, irmão? E agora com o cupom radical de desconto. Né? Para você ter a melhor suplementação. O preço mais justo. E agora mais barato. Usando o cupom radical de desconto. Porque, cara, você tem que... Depois disso. Você tem que ter uma proteína de alto valor biológico. Que é aquela que vai ajudar na construção da massa muscular no seu descanso. O descanso é importante, pô. Então, a Growth tem a maior linha de Whey Protein. Que é a melhor proteína para recuperação, aumentar a sua massa muscular. Isso é fato. E vai ser prático para a sua vida. De repente, você tem que trabalhar. Correria. Tá lá. Pózinha. Você joga os scoops. Manda para dentro. Quer coisa melhor que isso? Então, capricha, velho. Faz um bom treino. Que nem o arremato que a gente viu aqui. E usa o cupom radical desconto. Na melhor suplementação do mercado. Vamos tocar esse barco aqui. Então, dois ou três sets aqui. Depois de fazer o pullover e as pulldowns. Olha, você viu o que o Doriette falou? Dois ou três sets. Que é basicamente o volume que ele gosta de trabalhar. Duas séries. Eu, particularmente, não me contentaria com duas séries. Mas a intensidade aqui é muito alta. Por isso que ele vai falar aqui mais para frente. Se é que eu me lembro. Nessazi! Sobre intervalos, dias de descanso entre esses tipos de treino. Vamos ver. Eu costumava fazer apenas dois sets. Você está envolvendo um pouco mais as costas inferiores. Então, é uma boa ideia se aquecer. Geralmente, eu costumava me aquecer com cerca de treinos e dez ou treinos e trinta. Algo assim. E ia até cerca de quatrocentos e quarenta libras. Alguém viu o meu vídeo de treinamento? Eu vi. O primeiro set que eu faço é... Acho que é trezentos e dez ou trezentos e vinte libras. Então, eu digo que é um bom peso para uma mulher pequena, sabe? Eu tinha uma divisão de treinamento de quatro dias. Basicamente, estamos falando quando eu era profissional. Quando eu era mais jovem. E fazia algum trabalho pesado e coisas assim. Olha lá. Eu geralmente treinava apenas três vezes por semana. Três. Mas como profissional, dividia em quatro partes. Quatro. Ombros e trapézios. Quatro quando profissional. Pessoal, eu sou profissional de educação física. Eu tenho esse jeitão aqui, mas eu sou profissional de educação física há mais de duas décadas atuando na área. E eu fiz faculdade. E é uma das premissas para que você treine para sempre. Você ir ganhando condicionamento aos poucos. Essa é a merda da rede social de hoje. O cara pesa quarenta e dois quilos, tipo o Zezinho. Tem doze centímetros de circunferência de braço, tipo o Zezinho. E já vai treinando na musculação com o treino do Dottie Yates, com o treino do Jay Cutler. Treinando de segunda a segunda. Não, porque eu quero, porque não sei o que lá. Isso é perigoso. As chances de criar algum problema, seja passivo de articulação, algum estresse overtraining, algum estresse mental, é muito alto. Vocês viram o que ele falou aqui. No início ele começou com três vezes na semana, depois foi aumentando para quatro na carreira profissional. E assim você vai. Sempre na minha carreira de professor de educação física, chegava um carinha para mim, ó. Televisão semana, treinar um, descansar um, full body. E vai aumentando as coisas ao longo do tempo. Essa queimada de largada que todo mundo está dando hoje, não resolve problema. Aliás, causa problema. Especialmente articular. Então pessoal, musculação, para você ficar grande, shapeado e natural, é um projeto a longo prazo. A sua primeira semana na academia não quer dizer nada. A sua segunda semana não quer dizer nada. O seu primeiro mês não quer dizer nada. Agora, isso somado ao que vai vir pela frente, aí vai querendo dizer alguma coisa. Então tomem cuidado pessoal. No tanto de queimada de etapa que vocês estão dando. A gente falou aqui, em algumas aulas aqui que a gente falou do Dory Aids, sobre exercícios construtores de músculo, que fazem parte do começo. As pessoas estão começando com exercícios de lapidação de shape, que não tem sentido nenhum. Um cacete, velho. Vamos ver aqui. Se fizeram um treino relativamente fácil, seguido por costas, que é um treino mais pesado, mais taxativo, para todo o seu sistema, para o seu sistema nervoso e assim por diante. Costas. Então eu tirava um dia de folga depois disso. E muitas pessoas me perguntam, bem, você sabe, é bom ir para a academia todos os dias porque eu posso fazer peito um dia e mostrar e assim por diante. Eu prefiro não fazer isso porque toda vez que você vai para a academia, você meio que está sobrecarregando o seu sistema nervoso. Então eu acho que é uma boa ideia ter dias totalmente livres da academia. Então pessoal, isso aí é uma questão de você ir conquistando. O mais seguro é você estabelecer dias de descanso estratégico para recuperar, que nem ele falou aqui. Uma boa ideia é fazer isso depois de costas, depois de membros inferiores que exigem mais. Porra, velho. Aí você faz um dia de descanso. Então você começa com isso, com o mais seguro e você vai construindo o seu condicionamento. De repente, você percebe que você melhora não dando descanso. De repente, descansando só no domingo, final de semana, a gente vai construindo as metodologias. Isso é bacana. Mas para ser seguro é sempre do menos, do mais fácil, do menos complexo para o mais, o mais difícil, o mais complexo. O pessoal está queimando muita etapa e está se machucando, cacete. Tá, pessoal? Então, a gente vai construindo. Se você for muito assim, ah, eu quero ir construindo, mas não consigo ter uma leitura do meu corpo. Pessoal, isso daí, para você desenvolver, velho, você tem que aprender a ter uma leitura do seu corpo. É isso que a gente ensina dentro do método Ganha Força e Pé de Banha. A maior comunidade do Brasil de dieta, treino e postura. Eu ensino isso daí. Eu dou os contextos para você jogar para a sua vida real, que é o que eu estou falando aqui. Você tem que ter essa noção, velho. E lá é isso. Dieta, treino e postura. Com isso, com essa noção, para você se organizar para a sua realidade. Porque se você não tiver noção, ah, eu não quero ter noção nenhuma. Foda-se, não quero. Então, como é que você vai tirando as lições, se está dando certo ou não uma coisa? Avaliação física. Faz a avaliação física, ó, melhorou. Toca o barco. Faz a avaliação física, ó, estagnou. Vamos mudar o barco. É um caminho para quem não quer saber de nada. Agora, cara, se você entende todo esse contexto de ir construindo, ir anotando o seu caminho, anotando, fiz isso, fiz isso, melhorou, não melhorou. E avaliação por foto, no espelho. Aliás, dentro do Ganha Força e Pé de Banha, eu ensino um método de avaliação por semana para você ir se guiando. Está dando certo? Não dá. Não está dando. Por semana. Porque avaliação física nas academias, geralmente é de dois em dois meses, três em três meses. É muito tempo errando, velho. E vai saber se você faz. Então, ensino lá por semana, velho. Fácil para você fazer em casa, para saber se está dando certo ou não. Porra, velho. Então, pessoal, a gente constrói a coisa. Se você quiser receber em uma folha de papel, tudo bem, mas o sucesso está em ir construindo. Olha lá, falta só oito minutos. Eu acho que no próximo vídeo, então já deixa o celular e compartilha se inscreve nesse canal. No próximo vídeo, a gente termina essa bagaça, né, Zazinho? Porque, velho, deu uns... Bastante. Está aqui na playlist. E o próximo projeto, a gente aqui, a gente funciona em projetos. A gente vai fazendo projetos e entre os projetos tem os vídeos aleatórios, né, que são bacanas também. Então, se inscreve nesse canal, já deixa o seu like, porque eu acho que o próximo a gente termina aqui. E a gente vai engatar na análise do grande Blood and Guts, que é o documentário desse cara aqui. O divisor de águas do Bodybuilder. Para mim, mas para mim, o grande divisor de águas foi o Lee Honey, que veio antes dele. O Lee Honey. Ah, velho, gigantesco, né? Mas, enfim. Ah, vai todo mundo!